Olá, Rui Ludovina aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e é verdade. Bom, começou o dinheiro das instituições a entrar, mas antes vamos fazer aqui uma recapitulação do que se passou ontem à noite, do que se passou hoje e ver para onde é que nós vamos agora a seguir que esta conversa dos ETFs acabou. A promoção, o marketing, o nosso pelo menos, não é, das instituições começa agora, mas a nossa falar sobre os ETFs, do que é que vai poder trazer, já não é uma conversa e um discurso que realmente faça impulsionar a moeda. Agora está nas mãos deles, mas agora existe um caminho a seguir, existe algo que nós como investidores temos que prestar atenção para onde é que o dinheiro vai ir, vai, 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 de forma a podermos também maximizar os nossos lucros se você for uma dessas pessoas que gosta de ir fazendo swaps de moedas, tá? Então vamos lá ver para onde é que o dinheiro vai, seja como for, aqui está, ETF do spot de bitcoin foi aprovado oficialmente pela SEC, depois de um falso início dramático, dia 9 de janeiro, anteontem, pela Comissão de Valores Imobiliários, finalmente aprovou-se os spots ETFs nos Estados Unidos. Eles, inclusive, colocaram uma mensagem no site da SEC, porque as notícias começaram a sair todas no Twitter, no X, todo mundo já estava falando, mas estava todo mundo olhando para a conta da SEC a ver se eles diziam alguma coisa e não disseram nada, ok? Mas eles acabaram por publicar no site deles o statement, como é que é, a declaração da aprovação da corretora do spot bitcoin, etc, tudo muito correto, blá blá blá, mas no final disseram assim, até sublinhei aqui, ao mesmo tempo que aprovamos o trading de algumas ações, eles chamam de ETFs, do spot bitcoin hoje, nós não aprovamos ou apoiamos o bitcoin, os investidores devem se manter cautelosos sobre os riscos associados com o bitcoin e com produtos cujo valor está ligado às criptas. Então, pronto, está tudo dito, não é? Eles não aprovam, mas sentiram-se obrigados. Porquê? Porque, primeiro, eles perderam em tribunal com a greyscale, então não havia nada a fazer. Como eles perderam em tribunal com a greyscale, eles recorreram e tornaram a perder, eles tinham que entrar neste processo e aprovar as coisas que há anos que estavam recusando. Então, é isso, eles disseram que é tudo títulos, que é tudo, tem muita fraude, etc, e que não apoiam nem, nem, nem acham que se, nem acham que, e tem muitos riscos, não é? E é verdade, cripto tem muitos riscos, por isso é que também pode dar retornos brutais quando é bem investido. E por isso, cá estamos. Então, foi isso. A seguir, também saiu esta notícia espetacular, a Eleanor Tarrant partilhou e diz assim, afinal, a SEC teve uma votação para ver se iriam aprovar os ETFs ou não. E tiveram três a favor e três contra. E o mais incrível, está aqui o documento, por isso não é nada, só conversa, e o mais incrível é que o Gensler aprovou na aprovação. Então, foram dois republicanos que aprovaram e os dois... Democra... Epá, é assim, não quero... Os dois do governo atual... Vejam lá como eu sou bom em política. Os dois do governo atual reprovaram e os dois do governo da oposição aprovaram. E o Gensler, por grande surpresa, aprovou também, não é? Mas eles... Pronto, se calhar foi combinado, porque eles na verdade tinham que aprovar. E isto foi uma forma de mostrar cá para fora que realmente eles não estavam de acordo, mas não podiam contra os tribunais. Então, é isso que nós temos. A SEC aprovou 11 ETFs do Spot Bitcoin que começaram a vender hoje. Tudo confirmado, cada um com estas taxas todas, montanhas de taxas diferentes, por isso desde o mais caro até o mais barato. E está todo mundo entusiasmado, na verdade. Vou-vos mostrar até os resultados logo que aconteceram. Foi realmente incríveis. Mas ao mesmo tempo, depois daquela postagem que houve falsa em relação ao Twitter da SEC, o que aconteceu foi que o Senado já vem cá para fora dar a sua opinião e disse que absolutamente não pode haver nenhuma conta do governo que pode estar suscetível a ser compromissada, vá, a ficar com problemas. Então, for what should be trusted. E por isso, porque uma conta do X tem que ser confiável e nós estamos incrivelmente preocupados com a segurança cibernética, com as medidas de segurança cibernética que a SEC está a manter. Então, realmente, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que realmente é de arrepiar. Querem ver? A segurança do governo dos Estados Unidos é esta. Os códigos de lançamento das armas nucleares dos Estados Unidos, o código de lançamento era 0000000, e isto foi durante 20 anos. Então, é incrível. É tão fácil quanto isto. Era logo o primeiro código que os robôs testam. É este. Então, é isto que nós temos como segurança dos Estados Unidos. Não é do nosso governo, mas dos Estados Unidos. Espero que aqui em Portugal seja mais seguro e que no Brasil também. Que eu vou para lá para a semana. Já estou contando. Já está em countdown, já. Está quase. E então, é isso. É isso que nós temos, tá? Seja como for, para onde é que nós vamos? O único caminho é para cima, tá? Reparem, os detentores de curto prazo, que são sempre aqueles que começam a encher os nossos gráficos, aqui, normalmente, é quando o Bitcoin começa a subir, eles estão caindo, por incrível que pareça. O que é que são detentores de curto prazo? São pessoas que têm Bitcoin há seis meses ou menos. Então, estão caindo, as pessoas estão comprando e não estão vendendo. Então, isto vai criar repressão, vai criar escassez, quero dizer, tá? Também, ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que, em Abril, vamos ter o halving do Bitcoin e, logo, em vez de serem emitidos 6,25 Bitcoins, a cada 10 minutos vai passar para 3,25. Então, vai criar mais escassez, vai colocar mais pressão no preço, para ir para cima. Também, 90% do Bitcoin está em lucro. E isto, normalmente, em todos os ciclos até hoje, era um sinal de venda. Só está em lucro, quero realizar esse lucro, transformar para Fiat e vende. Só que nunca, na história do Bitcoin, este valor aconteceu tão cedo no ciclo. Estamos começando o ciclo, amigos. Agora é que começou o bull, o verdadeiro bull. Tivemos no pré-bull o ano todo de 2023. E agora é que as coisas vão começar realmente a aquecer. E a começar este ano a ter mais 10 vezes sobre o que nós tivemos o ano passado. E é por isso que o Bitcoin não irá cair 30%. É o que estão dizendo aqui no Cointelegraph, que diz que a porcentagem dos detentores de longo prazo está em cerca de 70%. Também, como eu falei. Eles não querem vender nem por nada. Eu não vou vender nem por nada o Bitcoin. Se eles chegaram a 2 milhões este ano, sabem quanto é que eu vou vender? Zero. Se chegar a 10 milhões este ano, sabem quanto é que eu vou vender de Bitcoin? Zero. Não vou vender nada. Porque eu sei o que vai acontecer ainda. Então, eu continuo a colocar para dentro, para encher os meus cofres. Se você está contando com eles para descartar o seu suprimento nos 46 mil dólares, você vai ficar desapontado. Então é isso que está acontecendo. Além disso, a adoção do Bitcoin está prestes a explodir mundialmente. Reparem, ontem, já não lembro qual foi dos ETFs. Não foi a BlackRock, não foi da Ark Invest, foi do Novogravitz. Eles fizeram uma reunião ontem à noite com os 8 top vendedores deles, conselheiros financeiros, vendedores, para fazer os lançamentos. Vão ter milhares de pessoas a vender. Aqui ao adoção, montanhas de gente que não estava esperando. E nós estamos aqui, neste pontinho aqui, 2024, que é um pouco mais na frente. E isto vai ser assim. Por isso, o Bitcoin ainda não existe nada. A população ninguém tem. Quantas pessoas você conhece que têm Bitcoin nas suas carteiras? Ou usa, agora, ETF também. Exposição, vá, ao Bitcoin. Ninguém, pá. Aqui em casa, ninguém tem exposição ao Bitcoin, a não ser eu. Os meus pais não têm. A minha mulher agora, finalmente, há uns dias atrás, comprou Solana. Uh, finalmente. Consegui convencê-la. Que com a metade, investir metade do rendimento dela em... É porque isto é uma loucura, tá? As pessoas é que não conseguem entender, muitas vezes. Ela comprou Solana a 90, 89, 90, não é? Foi uns dias atrás, aproveitámos aquela queda e comprou. Ela, e agora já está a ganhar, sei lá, o preço agora, há umas horas atrás, que eu já não estou a ver. Agora está aqui a... Está a 100. Estão a ver? Mais de 10% em poucos dias. É espetacular. Espetacular. Então, isso é que é. E, às vezes, as pessoas até ficam muito, muito preocupadas. Ah, eu só estou a ganhar 10%. É incrível. A cripto dá isso. Quando este pessoal todo começar a entrar, imaginem para onde é que vão os preços. Eu nem consigo imaginar. E já agora, amigos, se gostarem dos meus vídeos, ajudem aí o canal. Ajudem-me a mim, vá. Isto é uma empresa de um homem só com a minha supporter principal, que é a minha mulher. Esmague o botão de curtir. Se não gostarem dos meus vídeos, esmague o botão de não curtir, que também ajuda, por acaso. Podem não acreditar, mas o algoritmo do YouTube ajuda, mesmo com o botão de não curtir. E considerem subscrever, porque todos os dias, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, eu coloco aqui um vídeo. Às 18 horas de Brasília, atualmente, 21 horas de Portugal. Agora, quando chegar ao Brasil, que é onde eu vivo, provavelmente vai passar para as 17 horas de Brasília, 17, 18, 20 horas de Portugal. E também podem entrar para o nosso grupo do Telegram, é grátis. Qualquer pessoa pode participar, colocar perguntas, responder, ajudarem-se mutuamente. É uma honra e um privilégio fazer parte dessa comunidade. Ok? Tem o link em baixo. Muito bem. Então, continuando, reparem, então houve a abertura das vendas, das ações dos ETFs e em pouco tempo, acho que foi em 2 horas, 1,5 bilhões em volume de negociação. Este foi do Yahoo Finance Data que partilhou isto. E eu quero chamar a atenção, também no nosso grupo do Telegram, estavam perguntando como é que isto afeta o preço. Na verdade, não afeta absolutamente nada, porque só no final do dia de trading é que vão ser feitas as contas e eles compram Bitcoin. Mas há dois fatores aqui. Primeiro, muito provavelmente, eles já compraram Bitcoin antes. Pronto. E por isso, não precisam de estar comprando. Um é esse. O outro é que eles vão comprar, como os americanos chamam, over the counter ou no balcão. Não vão à exchange, lá ao spot da exchange e comprar. Então, o preço não vai ser afetado, pelo menos hoje. Mas, a longo termo, sim. À medida que eles precisarem mais, depois as exchanges têm que ir comprar à oferta. Então, à medida que a oferta começar a diminuir os preços, vão aumentando. Então, essa é outra. Outra é que tanto a Ark Invest como a BlackRock são investidores nas mineradoras. Isto é um percentual grande, se calhar até podem comprar diretamente às mineradoras. Eles são muito espertos. Então, eles começaram a planejar isto muito, muito, muito antes. Essa é outra. Então, tal como eu tenho avisado, amigos, isto é um projeto, um jogo de paciência de dois meses. Nós iremos ver o dinheiro destes CTFs começar a borbulhar dentro de semanas. Não é agora, mas há muitos impacientes que vão achar que era já, e não é já. Não vai ser já, e como tal, muita gente vai capitular, que são os detentores de curto prazo, ou são aqueles que normalmente compram caro e vendem barato. Mas alguém tem que fazer isso para nós podermos comprar barato e vender caro. Espero que você seja desses que compram barato e vendem caro. E é por isso que eu faço estes vídeos, exatamente para isso. Não se vende agora. Eu só estou comprando. Então, previsões de preços, que valem o que valem, não é? O João Pinho do Porto dizia que previsões só depois do resultado, e aqui também vai, mas, 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 às vezes, eles sabem algumas coisas. E eu concordo aqui com a CEO da CoinShares, a Melton Demirors. Eu gosto muito das entrevistas delas, porque ela faz muito sentido no que diz, e ela diz que o Bitcoin vai chegar a mais de 100 mil dólares no final do ano. Eu acho que ele, provavelmente, até pode bater o recorde antes do halving, o que seria assustador, por várias razões, não é? Porque se ele realmente subiu muito rápido, o que pode acontecer é que este ciclo do Bitcoin, dos 4 anos do Bitcoin normal, pode ser todo disruptado, ou, inclusive, pode ser encurtado. E é muito melhor nós sabermos, mais ou menos, com que contas podemos contar, para saber quando vender também. Ou seja, como for, ela diz que o preço do Bitcoin vai ser acima de 6 números, ou seja, acima dos 100 mil dólares. E tem aqui um outro, que é o Tom Lee, e o Tom Lee tem acertado na muxa nos ciclos. Ok? O Tom Lee, quando o Bitcoin estava a 4 mil dólares, disse que ele iria para os 20 mil dólares, quando ele chegou lá, praticamente aos 20 mil, no ciclo, no ano de 2017. Acertou também nos 70 mil dólares no último ciclo, quando todo mundo dizia que o Bitcoin ia para os 100 mil. E ele agora diz que, dentro de 5 anos, o Bitcoin vai chegar a meio milhão de dólares. 2029. Tá? Então é por isso que eu não vou vender. Acham que eu vou vender um Bitcoin tão barato, por 40 e tal mil dólares, como ele está hoje? Nem pensar. E tal como eu estou falando isso? Montanhas de gente, aqueles todos que estão em lucro, as baleias, etc, também não vão fazer isso. Mas temos também os preços-alvos da ARK Invest para 2030. Eu já partilhei isto antes, e ela tem três preços diferentes. Eu digo ela porque é a Cathie Wood, que normalmente fala em nome da ARK Invest, e ela diz que em 2030, o preço-alvo para o Bitcoin, se for no bear market, vai ficar em 258 mil dólares e 500. no preço normal será 682 mil dólares, que já seriam 10 vezes para agora, não é? Mais, bem mais, 12 vezes. Ou no bull market, 1 milhão ponto 48 dólares. Tá? Então, é assim, quando eu vi isto pela primeira vez, cerca de um ano atrás, eu achei que ela estava completamente doida, e se calhar precisava de passar uns tempos num lugar qualquer para se recuperar. Mas, depois de fazermos os cálculos do que é, do que o impacto dos ETFs irão fazer no Bitcoin, talvez não seja nada absurdo. A única coisa é, ok, o Bitcoin tem os ciclos, não é? Se nós tivermos o bear market em 2026, será que bate certo para 2030? Não. Porque 2030 será um ano de bear market, então seria para aqui. Mas no ano anterior, provavelmente ele pode chegar a 1.48, ou temos o valor do Tom Lee, que será meio milhão de dólares. Tá? Então, eles andam todos mais ou menos nestes preços, e pode ser que a gente tenha isso. Pode ser. também estamos aqui com a Ásia com medo de perca, ou seja, 10 gestores de bens em Hong Kong, querem explorar o potencial dos ETFs de cripto. Eles não falam do Bitcoin, de cripto, então querem começar a criar spot ETFs, spot ETFs de cripto, na Ásia, também, porque os chineses adoram este tipo de coisas. Tá? Então, isto vai ser brutal, amigos. Eu tenho aqui muita coisa para partilhar com vocês ainda. Ok, então, a lucra, esta aqui, é de doidos. Eu não sei se vocês já viram a minha simulação para o preço do Bitcoin, conforme o percentual investido do que os especialistas podem dizer. Eu falei em 0,5% e no máximo 1%. E pelos cálculos, pelo dinheiro que pode ser investido, se for 1%, o Bitcoin chega a 2 milhões de dólares. Mas reparem que estes especialistas vão recomendar aos investidores do tipo, não, olha, você invista 2%, é bom. Tanto mais que a BlackRock até já começou a fazer a venda dos ETFs dizendo que o Bitcoin é o melhor, é o bem com o melhor retorno na última década. O que é verdade. Então, é aí sim que eles vão vender este produto. Este produto vai, vai realmente esgotar o Bitcoin. Vai esgotar. Ele diz 2%, o Tom Lee, que é o mais conservador, temos aqui o Dave também, Dave Nadig, entre 1 a 3% e aqui o Matt Tuttle entre 5 a 10%. Tá? Então estes especialistas vão querer levar o Bitcoin para 2 milhões de dólares, amigos. Pessoal agora, não sei, é quando é que será. Será daqui a 5 anos, talvez. Será daqui a 3 anos. Porque o que é previsto é que realmente a grande vaga do dinheiro será no decorrer de 3 anos. muito provavelmente sim. Agora, será que há gente, muita gente a vender ou são só esses três? Reparem, o número de conselheiros per capita por país é o seguinte. Um conselheiro para cada 380 pessoas. Nos Estados Unidos, é um conselheiro para 1.250. No Reino Unido, um conselheiro financeiro para 1.563. E na Austrália, um conselheiro financeiro para 1.352. São 3,7 milhões de pessoas que vão estar focados a vender o valor do Bitcoin, a vender os ETFs. Aposto com vocês. Até agora, ainda não recebi nenhum telefonema dos meus bancos a tentarem vender Bitcoin. Nem em Portugal, nem no Brasil, nem nos outros países onde eu tenho conta bancária. O que é interessante. Vamos ver o que é que isto vai dar. é bastante interessante. Agora, o presidente do El Salvador, o Naib Bukele, de doido, passou para a Euroi. Está em lucro. Já não vou falar do Michael Saylor que está com não sei quantos bilhões de lucro neste momento. Mas está com são 131 milhões de dólares. Não é muito. e às vezes poderíamos pensar que este pessoal sabe exatamente quanto comprar. Mas já viram o preço aquele que comprou inicialmente? Comprou a 50 e tal mil dólares, comprou aqui a 45 mil, comprou a 60 mil, comprou a 55 mil. Estão a ver os preços? mas também comprou no mais baixo possível que foi aqui na grande queda da Segreia à FTX ter fechado. E nunca mais comprou o que é interessante também. Eu acho que se calhar ele está lá a planejar a mineração mas foi interessante ele não tem comprado mais a seguir a esta queda. Não sei. Mas comprou bastante está em lucro e está com um lucro de 10% o que é fantástico. Brutal, brutal. Então a adoção do Bitcoin só tem um caminho que é para cima e eu espero que isto faça sentido para você se for novato é porque os mais antigos de certeza que sabem para onde é que o Bitcoin vai mas eu tinha que lhes mostrar isto. Agora isto é o Bitcoin mas é assim agora é muito difícil se ficar rico com o Bitcoin. Ou você já tem Bitcoin ou fica muito difícil você multiplicar o seu dinheiro com o Bitcoin. Sim, ele poderá fazer 10 vezes nos próximos 5 ou 10 anos. É verdade. 12 vezes 20 vezes é verdade. Mas o verdadeiro dinheiro está nas altcoins. E eu não vejo também que o Ethereum que é a segunda maior moeda também irá mudar a sua vida. Mas há aqui alguns conceitos que eu vou partilhar ainda hoje que vão poder mudar a sua vida a nível de investimentos se você aportar bem. Mas antes disso quero partilhar aqui uma notícia que eu não podia deixar de partilhar que é a minha maior aposta neste ciclo que é a Solana e que diz o seguinte a Solana conseguiu 120 bilhões de volume de transferência nas stablecoins. Ou seja o que é que isto quer dizer? Deixem-me explicar. Quando alguém quer fazer transferências em níveis internacionais o que é que costuma usar? Eu vou-vos dizer eu estava em Cancún que na verdade estava em Playadel Carmen que é Cancún um pouco mais a sul quando estava a dar a volta ao mundo e eu como muito distraído quando fui levantar dinheiro deixei o cartão na caixa aqui em Portugal chama-se multibanco lá no Brasil chama-se caixa automática e deixei tirei o dinheiro e deixei o cartão lá pronto fiquei como eu já tinha perdido outros cartões a minha viagem já ia em 6 meses 8 meses eu sou mais vezes muito distraído estou a pensar em outras coisas e a minha cabeça não para e pronto e deixei o meu cartão então tive que pedir ajuda ao meu pai para me mandar dinheiro pela Western Union enquanto ele não me mandava por dedo Gaia o cartão ia me mandar dinheiro pela Western Union paguei 10% de taxas pessoal ali lá fui lá em Playadel Carmen levantar o dinheiro que eu ia ficar estava lá uma semana ou duas e pronto e teve que ser assim 10% agora com as moedas estáveis em vez de você pagar uma fortuna nesse tipo de coisas você simplesmente pode pagar alguns centavos porque é isso que eu tenho feito Portugal Brasil quando eu fazia uma transferência para o Brasil eu pagava transferência no meu banco qualquer valor que fosse pagava 30 euros só à cabeça estão a ver transferência bancária é normal agora eu simplesmente ou compro Solana e mando Solana ou podemos agora mandar pelas stablecoins e são centavos são centavos então mando do que eu já tenho porque eu agora tenho muito pouco de dinheiro nos bancos é sempre o mínimo há anos que já é assim e depois é só lá vender pronto e já está e é isso ok então hoje cada vez mais eu acredito que as pessoas vão passar a usar cripto para as transferências e como a Solana é muito mais barato reparem antes eu nem sequer estava utilizando de stablecoins porque quando eu queria mandar o SDT cobrava-me sempre 10 12 dólares no mínimo para fazer uma transferência mas agora como podemos escolher por exemplo pela rede Solana são centavos não tenho que transformar o meu SDT em Solana perder nas taxas de conversão e depois mandar para o Brasil ou para qualquer outro lado converter outra vez e depois transferir fazer uma transferência para a minha conta bancária não agora posso usar a Solana para transferir de um lado para o outro o SDT é brutal eu tenho cada vez uso mais e quem utiliza a Solana nunca mais quer outra coisa aquilo é imediato é espetacular então o que é que vem a seguir amigos o que é nesta história toda o que é que nós podemos esperar no futuro eu ontem já falei um pouco sobre isso então hoje o dia é para cima e para baixo batendo quando é para cima e para baixo principalmente o Bitcoin e todos os outros podem seguir mais ou menos o Bitcoin subiu até os 48 mil só estava uma loucura ninguém parava de falar lá no nosso grupo do Telegram e todo mundo estava entusiasmado só que aquilo era especulação fora dos ETFs não era a compra dos ETFs então o Bitcoin chegou aos 48 mil o Ethereum passou os 2.500 e o que eles dizem é o seguinte a ação do preço do Bitcoin tem sido instável das que a SEC aprovou oficialmente os ETFs à vista nos Estados Unidos enquanto o Ethereum atingiu um máximo nos 18 meses então neste momento que eu estou a gravar isto o Bitcoin até já subiu um bocadinho 46 400 dólares mas já dá para ter uma ideia então o Ethereum subiu 6,84% na verdade chegou a ter uma subida de 10% e se virmos temos aqui a Avalanche também e a Cardano a subir bastante então os grandes vencedores na verdade até neste momento é aqui a Cardano e a Avalanche e neste lugar aqui também temos exatamente Cardano e a Avalanche continuam muito fortes e o Ethereum caiu um pouco porque na verdade o que é que se passa é que nós vamos ter agora a próxima conversa vai ser os ETFs da Ethereum e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembram-se ao longo dos meses que eu disse sempre que a SEC iria aprovar a 10 de Janeiro e não ia ser antes porque o ser humano se puder fazer mais tarde não faz mais cedo foi exatamente isso então agora os próximos ETFs vão ser da Ethereum não faço a mínima ideia se haverá outros a seguir talvez já se fala da XRP fala-se da Solana não faço ideia tá mas o que nós temos aqui é que eles têm as datas então as datas estão todas no primeiro prazo o próximo prazo estes já já estão já todos terminaram ah não temos um a 13 de Janeiro da iShares pronto que é da BlackRock que não acredito que vai ser aprovado vão ver e temos aqui do Fidelity também temos a 21 de Janeiro será que vai ser aprovado duvido porque eles estiveram focados no Bitcoin mas depois temos aqui em Maio Junho Julho Agosto outros de todos eles da Vanek da Ark Invest e da Grisa de todos eles pronto andam nesta altura então provavelmente aquele que esta é a data final que tem que ser aprovado são os primeiros dia 23 de Maio ok que é da Vanek e porque é que eu falo que é da Vanek vai ser a mesma história eles para eles aprovarem todos ao mesmo tempo e não e não facilitar é pá para haver igualdade então provavelmente agora esta conversa até Maio claro que temos o Halving do Bitcoin vamos estar sempre a crescer mas provavelmente a maior parte dos investimentos não vai ser na Ethereum eu sei que você estava pensando na Ethereum mas não vai ser na Ethereum vão ser nas altes da Ethereum Rui as outras também vão subir opa vão se todas subir vai tudo subir umas mais que as outras tá umas mais que as outras e podemos ver isso exatamente aqui estão a ver todas elas estão verdes estas que estão a vermelho são as moedas estáveis que é de um dólar pronto esta aqui até perdeu aqui um pega um pouco mas todos os outros reparem em 24 horas Ethereum subiu 684 375 387 XRP 5 Cardano 14 10 até 2 coins 7 então eles todos eles andam mais ou menos na mesma coisa mas provavelmente moedas como a Optimism que eu comprei ontem e outras a Matic por exemplo a Matic que neste momento até podemos ver aqui até posso pôr aqui a Matic subiu 841 também muito bom a Link também está aqui a 6 mas podemos ver que está tudo verde então é assim amigos investimento em cripto é bem simples no bull market qualquer pessoa pode ficar milionário há uns vão ganhar mais apostam ou diversificam para poder maximizar os ganhos como vocês sabem a mesma parte dos meus cofres é na Solana e depois Bitcoin e depois algumas outras também tenho na TIA bastante é o meu terceiro e depois tenho algumas coisas na Ethereum agora porque é onde eu faço os swaps e vou estar nesta conversa a seguir vai ser só Solana só perceber o meu investimento mais seguro que eu tenho a seguir ao Bitcoin será a Solana e é por aí que eu acho que a conversa que nós vamos ter ao longo destes meses porque eu estou comprometido todos os dias fazer um vídeo aqui todos os dias estar aqui com vocês faça chuva faça sol mesmo no dia em que eu voar para o Brasil vocês vão ter um vídeo meu com com informação cripto e como tal é o que eu acho porquê? porque na minha experiência do último ciclo reparem a Ethereum no último ciclo no dia no dia do halving no dia antes do halving que vai ser correspondente daqui a 3 meses a Ethereum a partir daí no bull market fez 21 vezes tá 21 vezes e no top 10 que nós temos aqui a que teve aí uma que teve uma ou outra que teve uma má performance de 1% etc que já não está aqui no top mas as outras as piores que fizeram 7% e houve uma média de 16 vezes tá ou seja é como se uma destas se comportasse muito mal neste ciclo e só ganhasse valorizasse 1% o que seria triste e todas todas as outras iriam ter 7 vezes no mínimo ou 21 vezes 40 vezes porque a BNB acho que fez 40 vezes no último ciclo que eu não acredito que vai fazer agora nem pensar nem a Ethereum vai fazer 21 vezes mas estas aqui eu também não acredito que a XRP vai fazer 21 vezes desculpem porque tem muitos tokens é muito token muita inflação agora a Solana vai fazer 10 a 20 vezes acredito que sim 10 vezes para 1000 dólares porque é uma loucura quando chegar vocês vão ver o que é que vai acontecer a Cardano 10 vezes com certeza a Avalanche 10 vezes com certeza mas vejam se a Alavanche for para 10 vezes vai para os 400 dólares a Deuscoin 10 vezes talvez mas é isso que nós podemos esperar agora para os próximos meses por isso qualquer pessoa mesmo que entrando agora pode ganhar muito dinheiro se tiver nos tokens certos e por isso agora os próximos meses será a Ethereum e depois logo se vê tá depois com certeza a minha aposta será a Solana mas até lá eu espero ter ajudado entrem para o nosso grupo do Telegram para estar mais dentro das conversas e mais dentro das nossas filosofias das estratégias que nós falamos muito lá e até amanhã amanhã às 18 horas de Brasil e 21 horas de Portugal cá estarei para mais um vídeo e até lá tenham o resto de dia fantástico tchau tchau